Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano trazendo mais um vídeo insano de GTA V Online Trazendo aí galera, um novo método solo de você estar duplicando carros Usando as nossas lindas e maravilhosas Dama da Noite E um horário travado, infinito galera Vamos deixar o GTA só a noite, tá bom? Vamos ficar horas e horas até encher todas as nossas garagens O horário travado às 22h, às 23h, às 0h, né? À meia-noite, duas O horário que você quiser travado, moleque Você está fazendo essa duplicação com o horário cravado, tá bom? E eu vou deixar aqui um super salve Deixa eu olhar aqui para o meu amigo aqui Parceiro da gente aí Deixou nos comentários, tá bom? Essa forma de fazer é o El Gilgo El Gilgo, tá bom? Valeu El Gilgo, obrigado pela dica, irmão El Gilgo me passou esse método aqui, tá bom? E eu vou trazer para vocês que é insano, molecada Eu fiz aqui testando aqui Fica só a noite No horário que as damas da noite ficam trabalhando na rua E, claro Eu não quero matar elas Então arrumei um outro trâmite para a gente fazer Sem ter que matar as dos meninas, beleza? Então a parada é o seguinte Deixa eu voltar aqui Galera É insano demais, tá bom? É insano O que a gente vai fazer? Modo história Entrou no jogo, modo história Esse glitch funciona para o PS4, para o Xbox Entrou no jogo, modo história Ou vai para o modo história Vai para o modo história Menu de interação vai vir aqui em modo diretor, tá bom? Presta atenção aí, galera É muito fácil, irmão Tá muito fácil Valeu El Gilgo Obrigado, irmão Valeu demais aí pela dica aí, topzera Tá bom? Ó Vem para o modo diretor Beleza A gente vai vir aqui, ó Vai vir ali no menu Entrar para o modo diretor Tá bom? Vamos entrar para o modo diretor Galera Vocês tem que ver É doido demais, mano Tá bom? Ó Chegou aqui, ó Menu de modo diretor lá em cima Tá vendo? Tá vendo? Lá, né? Aí vem aqui, ó É... Configuração Tá bom? Muda aqui para tarde Clica com X ou quadrado se você tiver no PS4 Clica aqui Não vai acontecer nada Ótimo Agora vem aqui em... Meia-noite Vem aqui nesse de baixo aqui, ó Tá vendo? Horário do dia Põe meia-noite Embaixo, clima limpo E aperta para aplicar Tá bom? Apliquei Ficou a noite Ótimo Vem aqui para cima E aperta o Y se você tiver no Xbox E triângulo se você tiver no PS4 Para parar o tempo Olha lá, ó Tá vendo ali, ó? Ali Né? Aqui, ó Tá vendo aqui? Tá bom? Apertei, ó Parei o tempo Tá bom? Fecha o menu Levanta o celular E veja Tá travado lá, ó Parou a meia-noite e sete Olha lá, ó Não vai mais Tá vendo? Tá vendo? Meia-noite e sete Travou Agora o que a gente vai fazer? Vai recarregar qualquer jogo que a gente tem aqui, ó Vai apertar Start Vai vir aqui carregar jogo Carregar um jogo qualquer um E vai carregar o jogo Só isso Carrega o jogo, tá bom? Carrega o jogo Vou dar aquela acelerada Aquela cortada Para não ficar muito longo E já volto com vocês Olha aí, galera Aqui a parada é o seguinte, ó Chegou no modo história Levanta o celular Veja Horário travado Não anda Tá bom? Aqui não anda mais O relógio Não anda Beleza? Chegou aqui Tá com o relógio travado Start GTA Online Joga GTA Online Sessão Apenas de convite Pessoal Cheguei aqui na sessão A parada é o seguinte, ó Veja o horário ali, ó 14h36 Já estou com o horário congelado Já estou com o horário congelado Na sessão É simples assim Para fazer o congelamento aqui Do horário da sessão Então, galera Se eu permanecer aqui na sessão Vai permanecer dia a dia Esse sol bonito aí, ó Passarinho cantando Então Tá ligado? Então, no horário É... Que a gente quiser A gente para Tá certo? Ó, pode ver Estou com o celular levantado ali, ó Veja que é 14h36 Não sai desse horário Não sai desse horário Tá certo? E aí, filha? Ó A gente precisa chegar no horário das dama da noite Qual é o horário? Das 22h Tá certo? Às 4h da manhã Tá bom? Então Se eu permanecer aqui na sessão O horário não vai passar Tá bom? O horário não passa O horário só passa lá no criador Então, galera Uma hora do GTA É um minuto daqui Pra gente Tá bom? Então Vamos supor que ali esteja Às 15h, né? Vamos supor Tá 14h36 Vamos supor que esteja às 15h Às 3h da tarde Eu preciso que chegue às 22h Em diante Pra que, né? Então, galera Ali seria 5, 6, 7 8 minutos 8 horas Precisa passar 8 horas do GTA Mais 8 minutos daqui Do nosso tempo Tá certo? Então Eu vou aguardar 8 minutos A 9 minutos Lá no criador Tá bom? Porque somente lá o horário vai passar Quando a gente faz esse bug aqui Tá bom? Então Vamos aguardar aqui Eu fiz a minha matemática Vocês vão ver a matemática de vocês Tá bom? A minha Dentro de 8 a 9 minutos Eu já posso voltar Criar uma nova sessão de convite Tá certo? Que eu já vou estar no horário Tá bom, galera? De Trabalhar Pedir pras Nossas meninas Nos ajudar a fazer Tá bom? A duplicação Tá bom? Vamos pedir a ajuda Das nossas trabalhadoras Damas da noite aí Beleza? Então eu vou dar aquele corte E já volto com vocês Beleza? Vamos lá, pessoal Vamos ver o horário aqui Deixei passar o horário Olha lá Perfeito Perfeito Então, galera É exatamente do jeito Que eu expliquei pra vocês Ó 2307 Tá bom? Agora vamos explicar Como que a gente precisa O que a gente precisa Pra fazer esse método aqui Pra quem tá chegando agora, né? Então é bom que você assista Ao vídeo Antes de Ah, mano Você só foi falar No final do vídeo Porra, cara Não faz o glitch Vendo o vídeo Assiste o vídeo Vê tudo que você precisa Depois você faz Tá bom? Ó, galera A parada é o seguinte Ó Veja aí É... Vamos precisar De uma garagem Tá bom? Com motos fágios E vamos ter que ter Um motoclube Tá bom? Aqui no caso O que que eu fiz, galera? Tá tudo estrategicamente Ó Eu vou usar A garagem do Del Piero Tá bom? É... Aqui na rua de baixo Tem as garotas Tá bom? É... Eu vou usar Essa boate aqui Beleza? Dentro dela Na entrada de serviço Tem o carro Que eu quero duplicar Tá bom? Aqui embaixo Também tem As meninas Tá certo? Pra gente usar aí Pra duplicar Tá bom? Então vai ser todo um ciclo Tá certo? Então, ó Vamos lá Garage do Del Piero Tá certo? Vai ter que ter Motofagio Onde vende motofagio, irmão? Eu já vi que isso é uma pergunta Que tá acontecendo frequente Porque eu sei que vocês Tem muita gente novo no GTA Motofagio Tá aqui, ó Essa moto aqui Eu vou usar ela, tá bom? Precisa ter o motoclube Beleza? Eu tenho nove fajos Dentro da garagem ali E um outro carro qualquer Tá certo? Dentro da garagem do Del Piero Tá bom? Onde você compra a boate? Pra quem tá chegando agora E não sabe Aqui, galera No site do... Esse aqui, ó Aqui, ó Maze Bank Forest Close Tá certo? Aqui Eu vou usar essa boate aqui É porque é tudo estrategicamente, galera Eu vou fazer um ciclo Tá certo? Então, é... Você comprou ela Você já vai ter a entrada de serviço Pegue o carro que você quer duplicar E coloca na vaga da entrada de serviço Tá certo? Vamos lá O que mais que precisa aqui? Não vamos usar o centro de operação móvel Não tem necessidade Tá bom? Então, galera Vai ver que horário Olha lá 11 e 7 Vai ficar travado nos 11 e 7 Tá bom? Motoclube Falei onde vende motoclube Vou falar agora Tá bom? Pra quem não sabe aí É no mesmo local aqui Tá bom, galera? No mesmo local aqui Ó, motoclube Pode ser qualquer motoclube Qualquer um É só pra gente ter a opção De chamar as motos pelo motoclube Tá certo, galera? Aqui, ó Vai vir aqui Menor de interação Se registra pelo motoclube Então, vamos lá Galera A parada é o seguinte, ó A Del Piero Essa é a única garagem Que tem moto fágil Não tem nenhuma outra Porque Se eu tiver Várias fágil Espalhada pelo mundo Aí, pelas garagens É... Eu vou ter Eu não vou saber Onde eu vou voltar Com o carro Pra poder salvar Tá bom? Então, eu só tenho aqui Nessa garagem Então, a moto fágil Que eu chamar Ela vai vir dessa garagem E o carro duplicado Eu volto E entro aqui na garagem Tá bom, galera? Eu não quero usar O centro de operação móvel Se você quiser usar Pra poder salvar Fica a critério de vocês Tá bom? Dentro da garagem Eu deixo um carro Que eu quero usar aqui Só pra poder bugar E pegar as meninas Pra gente poder passear Um pouquinho com elas Ok? Tá certo? Então, a parada é o seguinte, ó Vou sair com esse carro Frisando mais uma vez Tem gente que parece Que não entendeu É estratégico Pode ser em qualquer outra garagem Pode ser em qualquer boate Mas só que é estratégia Pra ficar tudo muito rápido Tá bom? Então, descendo aqui, ó Primeira coisa Aqui nesse lado aqui Já tem umas meninas aqui, ó Na rua do lado Tá bom? Às vezes elas aparecem aqui, ó Tá certo? Aqui, ó Tá bom? Aqui Aparecem umas meninas aqui Beleza? Vou marcar com ponto de interesse Aqui aparece Tá bom? Aparecem umas meninas aqui E aqui, galera Vai ficar noite Acabou Vai ficar noite Tá bugado o horário Tá bom? Tá travado o horário Beleza? E aí, aqui Aqui sem Aqui, no outro vídeo Eu não consegui mostrar Aqui também Tá bom, galera? Aqui também aparece Beleza? E aí, ó Uma buzinadinha Vai entrar essa lindíssima Dama da noite aqui, ó Com esses óculos vermelhos Tá bom? Então a parada é o seguinte Pegou a Dama da noite Tá bom A minha boate Como eu disse É estrategicamente Tá bom, galera? Já é bem aqui na rua de baixo É tudo muito rápido Tá bom? Fica muito rápido Entrei aqui Vou vir na minha boate aqui, ó Tranquilão Tá bom? A minha boate tá aqui, ó A entrada dela tá aqui E eu vou travar A nossa lindíssima E maravilhosíssima Dama da noite Aqui Nessa quebradinha aqui, galera Bem aqui, pertinho Tá É... Aqui Pronto Pra ver aqui Aqui, ó Tá bom? Vou vir com uma arma E vou atirar Não nela Tá bom, galera? Só pra assustar ela Clico pra sair do carro Vou teleportar E ela fica presa Tá bom? Aqui agora Entra o motoclube Registrado como motoclube Eu clico aqui Me afasto Na hora que sumir ali A opção de retornar Vai aparecer a opção de retornar veículo Vai aparecer a opção de chamar a moto Olha lá Eu chamo qualquer fajo Que vai ser daquela garagem lá Porque só naquela garagem Tem as fajos Tá bom? Só lá Porque eu vou voltar com o carro duplicado E vou entrar lá Ó Entrar na... Entrar na sua boate A primeira opção Eu vou voltar com o carro duplicado E vou entrar naquela garagem Onde tinha as motos fajo Porque foi de lá que eu chamei Pra poder salvar o carro Eu tenho que entrar na mesma vaga Então lá tem que tá cheio Lá tem nove fajo E um carro Que é o carro que eu vou ficar usando toda hora Tá bom? Galera Olha que insano Beleza? Placa Nove, sete, nove Acelerei o carro Pode acontecer de sumir A dama da noite com o carro lá Não tem problema Já vai duplicar Vamos ver se vai sumir Nove, sete, nove Não, não sumiu Não, não mudou Tá ali O que você vai fazer, galera? Vai vir aqui Pode bater Não mata não Tá bom? Bate aqui, ó Ela vai sair do carro E aqui vai duplicar Tá bom, galera? Ela saiu do carro E aqui pega uma nova matrícula Olha lá, ó 635 Carro duplicado Tá bom? Não precisa matar Tá bom? Aqui volta ao local de novo Restaura O mesmo local Não tem problema E aqui, ó Massivo, ó Um Soltei a nossa lindíssima dama da noite O carro duplicou Já tô com o carro duplicado Pega o beco aqui, ó Acelero A milhão Tá bom? E entro na garagem É onde eu chamei a fajo Tem que ser no mesmo local E tem que parar na mesma vaga Por isso que tem que ter a garagem cheia Então tem 9 fajo ali Aquelas fajo Eu vou perder E a placa daquela primeira fajo Que eu chamei Passou pra esse carro duplicado E aqui, ó Pronto Já dupliquei um carro Tá bom? E aqui, galera Eu entro de novo nesse carro Ele volta pra cá Tá certo? E eu vou duplicar de novo É massivo É sem parar Com o horário travado E congelado Molecado Já era Aqui o GTA É só noite agora Tá bom? Ó o horário 11 e 7 Do mesmo jeito Tá bom, galera? Do mesmo jeito Tá? Então eu mostrei ali na rua de cima Tem Tem Dama da noite Aqui nessa rua Tem Eu vou mostrar mais um lugar Que tem também E tá Fica top Tá bom? Fica top Aqui, ó Tem aqui, galera No final Do beco Tá bom? Aqui da boate Olha que insano Tá bom? É tudo estrategicamente Que eu bolei pra vocês aí Tá bom? Então aqui, ó Vem aqui, ó Aqui, ó Ih Aqui fica Só que aqui deu ruim Tá bom? Aqui deu ruim Então eu vou marcar pra vocês aqui, ó Aqui tem Também Tá bom? Aqui tem Que é bem ali, ó A minha boate tá bem ali Então Olha onde tem também Que eu vi, galera Bem aqui Tem as damas da noite também Aqui parece que é bem massivão Elas aparecem Às vezes, né? Aí, ó Tá aqui, ó Tá bom? Tem aqui, ó E aí, morena Eita, doido Vamos dar uma olhada Ó Show de bola Tá bom? Vou marcar no ponto de interesse Pra vocês também Então todos esses locais aqui tem E aqui tá bem pertinho da boate, tá bom? Você volta aqui Tá certo? Agora não precisa ter pressa Não precisa se preocupar O horário tá travado Olha só, galera 11h07 Tá travado, tá bom? Entra no beco aqui Que é bem no final aqui Tem a nossa boate, tá bom? Vamos vir aqui Com calma Pode ver que as lixeiras restaurou Porque eu bati Né? Pra travar Tá certo? Coloco uma arma Atiro Não nela Tá bom? Deixa dar uma da noite aí Clico pra sair do carro Vou pular pra fora Ela vai ficar presa Tem que prender As portas do carro Tá bom, galera? Clico aqui no motoclube Venho aqui Me afasto Corro, né? Vou vir aqui Solicito Uma fagio Cliquei O carro não some Fica preso com ela Tá vendo? Certo? Clico Clico não, né? Venho aqui Entro na boate Tá bom? Clico aqui na parte de entrar Na sua boate Que é a vaga única Onde você pode ter apenas um carro É onde a gente deixa o carro Que a gente quer duplicar Tá bom? Esse glitch também funciona, galera Na garagem do fliperama Na garagem do cassino E na arena war Tá bom, galera? No complexo eu não sei Mas eu tô fazendo sempre aqui Porque tá muito estratégica Tá bom? Tá bem estratégia mesmo aí Usar esse esquema que eu tô fazendo Veja aqui Se sumir aqui Não tem problema O carro vai duplicar Você vem aqui, ó Bate no carro Não tem problema Ela vai sumir Ela vai sair E aqui, ó Olha lá, ó Pegou 3, 2, 7 Carro duplicado Tá bom? Volta, sobe a rua aqui Você pode trocar a sua boate Tá bom, galera? Vai fazer igual eu tô fazendo aqui, ó Já atravessa a rua Já pega o beco Já vai a milhão Tá bom? Atravessa aqui Daquele jeito Se quiser fazer com pressa Massivão Rápido E entra direto na garagem Onde você chamou a faja Onde eu só tenho aqui Então vai sempre Sempre esse carro vai parar Na mesma vaga que eu chamei a faja E aí salva o carro Tá bom, galera? Eu acho que não tem necessidade De eu duplicar mais Tá certo? Eu já mostrei pra vocês aí E é só vocês Mostrei todos os pontos Que tem as Dama da Noite Tá bom? Trata com carinho Não precisa matar vocês filhos Tá certo? E todos os esquemas Como congelar tudo É só vocês duplicar à vontade Olha o horário 11, né? 23 e 7 É o horário que vai ficar travado Você vai duplicar infinitamente Então eu peço pra vocês Deixar o like agora Se não deixou até agora, né? Deixa o like aí Compartilha Dá essa moral pra mim Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Não tem necessidade de eu mostrar mais Já entenderam como que é o processo Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo